Zenobia, a rainha de Palmeira que desafiou a Roma culta, astuta e ambiciosa. Zenobia conseguiu colocar em xeque durante um longo período a soberania de Roma e quase conseguiu transformar a cidade síria de Palmeira, a pérola do deserto, na capital de um grande estado oriental. Deusas protectoras os túmulos dos comerciantes ricos de Palmeira estavam decorados com relevos magníficos, como o da imagem, que representa as deusas Tiki, de pé, e está, sentada, Museu Nacional de Damasco. Os seus contemporâneos descreviam-na como uma beldade de pele morena e olhos penetrantes e de uma inteligência fina e cultivada, capaz de se entender com os filósofos em grego, com os juristas em latim e com os antigos sacerdotes em sírio e egípcio. Gabava-se de pertencer à linhagem dos reis helénicos do Egipto e que a sua família obtivera a cidadania romana a uma geração. Tinha como conselheiro um eminente filósofo e literato grego, Cassio Longino, e era dotada de uma astúcia política e de uma capacidade de persuasão excepcionais. Assim era Zenobia de Palmeira, a rainha que colocou em xeque durante um longo período a soberania de Roma sobre o Oriente. A cidade de Zenobia, no centro da atual Síria, erguia-se numa encruzilhada entre o Ocidente e Oriente, entre o mundo mediterrâneo regido por Roma e os grandes impérios asiáticos. Incorporada em Roma em meados do século e depois de Cristo, Palmeira transformou-se numa cidade enriquecida graças ao comércio e com o próximo Oriente. A pérola do deserto, como era conhecida, era o ponto nevrálgico e paragem obrigatória da rota das caravanas que atravessava aquelas paragens. A cidade no deserto neste perspectiva aérea de Palmeira, pode ser apreciado um troço da via colunata que atravessava a cidade, flanqueada por diversos edifícios oficiais. Podem ser igualmente apreciadas as ruínas do teatro e o tetrapilo, e, ao fundo, o vale dos túmulos. Fundada em redor de um oásis, a cidade dispunha de magníficas construções, entre as quais o templo de Bel ou o teatro. Muitas sobreviveram à passagem dos séculos e estão hoje mais ameaçadas do que nunca. As mãos de terroristas que perceberam o seu apelo civilizacional e usam-no como moeda de troca. A própria Zenobia era um produto da miscigenação cultural que caracterizava a região. O seu pai fora governador romano da cidade, Júlio Aurélio Zenóbio, e ela casou com Odenato, um árabe romanizado, que também seria governador regional. Desde muito cedo, Odenato e Zenobia participaram nos esforços de defesa do império na fronteira oriental. A persistente ameaça dos bárbaros junto do Eufrates obrigou o imperador Valeriano no ano de 260 a marchar encabeçando um exército contra os persas de Sapor e foi uma expedição catastrófica. Derrotado estrondosamente, Valeriano foi capturado, torturado e humilhado. Durante muitos anos, os persas exibiram como troféu a pele do imperador, o primeiro capturado pelos bárbaros. E, graças a esta vitória, asseguraram o controle de amplas zonas do oriente e de cidades estratégicas como Edessa. A reação contra os persas foi encabeçada por Odenato de Palmeira, que empreendeu uma vitoriosa campanha de vingança com o beneplácito do novo imperador de Roma, Galeano. Em duas ocasiões, Odenato conseguiu quebrar as forças de Sapor, que tiveram de se refugiar em território persa para escapar às campanhas do valente árabe. Inicialmente, Odenato proclamou que agia em nome de Roma, mas depressa ficou claro que tinha uma ambição pessoal. Queria estabelecer-se como monarca de todo o oriente e exercer o seu reinado a partir da sua faustosa capital. A ambição de uma rainha alcançamos nessa altura o culminar da vergonha. Uma estrangeira chamada Zenobia colocou o manto imperial e reinou durante longos anos, escreve um romano. A opulenta Palmeira talvez estivesse fadada para se transformar numa capital de um novo império, uma espécie de Roma do deserto. As ambições de Odenato foram frustradas por uma intriga palaciana em 267. No regresso de uma campanha na Capadócia, o seu sobrinho Meônio, com o objetivo de se vingar de um castigo, assassinou-o no seu palácio juntamente com seu filho, fruto de um matrimônio anterior a Zenobia. Ela tivera um filho com Odenato, com o nome de Vabalato, mas este tinha somente um ano de idade, pelo que a rainha proclamou-se regente até a maioridade do filho. Sob seu controle, ficavam Palmeira e os territórios recém conquistados no oriente. Depois de executar rapidamente Meônio, Zenobia pressou-se a acabar com a ficção da aparente submissão de Palmeira e dos seus domínios ao imperador de Roma, Galeano. Pouco a pouco, em atos marcados por forte inteligência política e ao que tudo indica aconselhada pelo filósofo e sofista grego longino, Zenobia foi clarificando que o seu reino era totalmente independente do império. Desta forma, ao mesmo tempo que mantinha a distância face aos persas, agregou vários estados vizinhos. Atreveu-se inclusivamente a conquistar o Egipto, a província mais rica entre as que estavam submetidas a Roma, alegando que era herdeira da antiga dinastia dos Ptolemeus. Era uma proclamação que Cleópatra não desdenharia séculos antes, afinal, as duas rainhas são frequentemente equiparadas. Cleópatra não desdenharia séculos antes. Cleópatra não desdenharia séculos antes.